E aí E aí E aí E aí E aí Tem granada eu escolho você E aí E aí E aí Vazio vazio Fumaça neles E aí E aí E aí 82 cara Fumaça neles Tem água Olha a bomba Tem quatro caixas A bomba está na B E aí E aí Vocês estão achando que é para mim jogar Como que isso aqui cara Vocês estão achando que eu vou matar Essa porra Não cai aqui ó A merda Aí Acertei o peito Aí já estão trolando também mano Se não for M700 de copo Eu não vou matar um porra Cuidado com o flash Vou roubar aqui ó Pra nascer atrás Toma essa granada aí Aham Ganhamos Igual o Brando Cuidado com o flash Toma essa granada aí Ganhamos Aham A vida deles acaba por aqui Segura essa granada Flash Granada Caramba Quem é aí mano Fica no ar Caramba Caramba Perito noob Ainda bem que é noob mesmo Filho Teve a chance É claro que ganhou nada Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Fumaça neles. Peraí, velho. Cadê esse povo? Granada, eu escolho você. Tá, ganho. Uhul, ganhamos. Tá ligando. Olha a bomba. Granada, eu escolho você. Você não tem nenhum derivado dela, compensa, Dionysio. Mas em tua conta já tem. Tu erra a câmera. O problema tá entre o monitor e a cadeira. Como é que esse cara tá com 6 skills, cara? Fumaça neles. Matou? Matei, ó. Acho que tem coisa. Gostou bastante. Qual queijo cabe em mesa grande? Pra mesa. Usar só. Matei, fono. Uhul, ganhamos. Tá MS aí também, mano. Matei, ó. Aí já meia. Morreu. Conexar, conectar. Baúzinho, posso mandar uma piadinha. Segura, segura, segura. Outra. Outra piada ruim. Anota, anota, anota. Granada, eu escolho você. A vida deles acaba por aqui. Flávio, jamais. Smokin' bomb. MFB1. Fundo A2. Fundo A2. Não dá base, dois. Dois frente o base. Granada! Mais um. Flávio, nós ganhamos. Nossa, o pneu. Nossa, que azar, mano. Vou até o que resolver. Missão fail. Vou cravar aqui debaixo. Burmaça! Segura essa granada! Passou um fundo. É, é. Achei ele. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Pode mesmo. Excelente. Não me decepcione. Não me decepcione. Burmaça! Burmaça! Nada! Claro, o álcool não vale mais nada. Já valia. Parandão. Você não perde a cabeça! Good job! Be site! É B mesmo. Quase de nós? É. Granada! Caramba, peguei. Bomba localizada. Pode ser aqui, mano. Eu acho que isso aí é cheio. Eu tô com um de vida. Exclamação PC, Alex. Abre milhão aqui. Toque na próxima. Claro que ganhamos. Eu tive 100. Pra mim não é baixo não. Caramba, ela também. Fumaça! Lançada! Fire in the hall! É claro que ganhamos. Fumaça! Flash! Granada! Segura essa granada! Oitocentos, mano. Oitocentos, Júnior. Não, pra nada. Fez o nada nessa aí. De onde? Base. Morreu. Esse pode estar com a EADRA ainda, né? Caminho, ó. Abriu o mira aí. Claro que ganhamos. Fire in the hall! Então... Que você não perde a cabeça! Flash bomb! Feliz sucesso! Puxa a meia, velho! Fumaça nele! Acho que tem que tomar meus remédios hoje. Fumaça nele! Fumaça nele! Suave! Fumaça nele! Fumaça nele! Segura-se, flash! Cuidado com flash! Granada, eu escolho você! Cuidado com flash! Granada, eu escolho você! É, bate dois. Bate dois. Uhul! Ganhamos! Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Chama essa granada aí! Caraca, tem segundinho. Matou o cara, matou. Tomaça neles! A bomba está na B! Cuidado com o Flash! Toma essa granada aí! Uhul! Ganhamos! Você! Flash! Toma essa granada aí! Toma essa granada aí! Fumaça neles! Segura esse Flash! Uhul! Ganhamos! Tira o pai esse, hein? Altino deles! Tira o pai esse, hein? Altino deles! Tira o pai esse, hein? o granada eu escolho você o fumaça tá bom do canal mano cara tá do lado e não atira viado olha só por tá pensando a menina só que ela tinha uma irmã gênia sem querer eu me confundir com o meu pai dela acontece véu acontece semelhança Fumaça! flash! segure essa granada! Granada! Fumaça! Flash! Fumaça! Esse Scott maluco, mano, esse cara deve tá f***i, mano. Fiquei sozinho, ó. Um base aqui, ó. Você não perde a cabeça. É claro que ganhamos. Fiu, torre 1. Flash! Tá torrendo? Mano, vamos lá, mano. Super, vai subir, velho. Feito tempo. Feito tempo. Mano, 99, que inferno, ninguém morre. Bom, nem lembra de mim. Eu fui o cara que te pediu ajuda no vídeo, porque meu server não tava abrindo. Eu ia te agradecer. Funcionou? Tamo junto, pivete. Falou pro Luiz. Falou pro Luiz, colocando a divulgação do canal dele live ao vivo. Como assim na divulgação? ele já tá colocando live on tipo live on é live on vivo ué o cara não tá no da base aí não cara é que tá no meu é maravilhoso e você não perde a cabeça fechou que não deve ser mano seu cota laranja aqui mano o que que esse cara da torre tá ai que time pesado e aí e aí e aí e aí e aí e aí